Cara, você é louco? Tava aqui, pessoal. Passou aqui, ó. Passou aqui, cara. Passou aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Opa! Cara, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Aqui, ó, na frente de vocês. Olha isso. Cara, impressionante, cara. Opa! Tá bom, tá bem. Ai, minha nossa. Totalmente escuro aqui, pessoal Caralho, teve ela acesa aqui, ó Tem vela acesa aqui, ó Ai, minha nossa Cara, a única luz que eu tô tendo é isso aqui, ó Opa, opa Minha nossa, cara, só sobrou aquela Não apaga, não apaga, não apaga, não apaga Não apaga, não apaga Não apaga, não apaga Não apaga Opa, 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 opa Eu tô vendo, eu tô vendo Cara, a única luz que eu tô tendo é isso aqui, ó Opa, opa Minha nossa, cara, só sobrou aquela Não apaga, não apaga, não apaga, não apaga Não apaga, não apaga Não apaga, não apaga Não apaga Ah, ah, ah Se inscreva no canal. 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 Certo? E é assustador. Enfim, pessoal. Mais uma vez estou aqui no local. Espero conseguir algo pra vocês, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Eu peço licença aqui do local. Tirar pra não reluzir. E aí E aí E aí E aí E aí Sem dúvida, um lugar obscuro. Sem dúvida um lugar obscuro. Opa, parece que tem escutado algo pra cá, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí escuta, 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 escuta. Escuta, 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 escuta Não dá pra ver o fundo Cara, é muito profundo E não dá pra ver o fundo Mas olha isso Quem é que está aqui? Neste local? Opa Cara, que sentimento aqui, pessoal Apareça aqui pra mim, espírito Apareça o que há aqui no local Meu nome é Ulisses Deadline Opa, opa, opa Tinha algo aqui atrás Tinha algo aqui atrás, pessoal Opa, opa, opa E olha isso, olha isso Olha isso, pessoal Olha isso, cara Nossa, olha aquilo Olha aquilo Olha aquilo, cara Cara, eu tô inteiro arrepiado E a bolinha A bolinha da outra vez As velas que haviam aqui no local, cara Parece que foram queimadas aqui, pessoal Eu não me recordo disso Opa, escutei algo Escutei algo Cara, impressionante Impressionante o que aconteceu aqui Impressionante, pessoal Olha, nossa O que é que esteja aqui O que é que ele quer dizer Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha, nossa Olha, nossa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Tinha algo aqui Olha, olha isso Olha, nossa, cara Cara, impressionante 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 Ai, minha nossa Opa Cara, e aqui abriu também, pessoal Vocês viram isso? Impressionante Ai, minha nossa E olha aquilo Olha isso, pessoal Opa, 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 opa Cara, cara Cara, que cheiro forte Para cá Cara, que cheiro forte Ai, meu Deus Olha isso, pessoal Cara, você louco Dá uma olhada ali Cara, olha isso Minha nossa Ai, ai Olha isso, pessoal Olha aqui Olha isso, cara Cara do céu Minha nossa Quem é que está aqui? Cara, eu estou inteiro arrepiado Apareça aqui para mim Eu peço Ai, minha nossa Se comunique aqui, espírito Se comunique aqui Aqui no local Minha nossa Não, olha lá Olha lá Olha lá Olha aquilo Olha aquilo, cara Olha aquilo Olha isso Opa, opa, opa Cara, olha isso Olha isso Opa, opa, opa Olha o negócio Cara, minha cabeça está doendo bastante, pessoal A minha cabeça está doendo bastante Opa Cara, está aqui próximo de mim Cara, que dor forte Que dor forte, cara Escuta isso Escuta isso Olha isso Está para cá Está para cá Está para cá Olha isso Está para cá Olha aqui Olha aqui Olha isso Olha isso, cara Olha isso, pessoal Minha nossa Cara do céu Eu estou inteiro Eu estou inteiro arrepiado, cara Apareça aqui para mim, espírito imundo Eu estou todo Para cá Eu estou tecido Eu estou tecido Eu estou tecido Eu estou tecido Opa, eu tô vendo lá, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, olha aquilo, olha aquilo pessoal, cara do céu Cara, cê é louco, tava aqui pessoal, passou aqui ó, passou aqui cara, passou aqui pessoal, ai minha nossa, opa, cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, aqui ó, na frente de vocês, olha isso, cara, impressionante cara, impressionante Ai minha nossa, totalmente no escuro aqui pessoal, cara, tem vela acesa aqui ó, tem vela acesa aqui ó, ai minha nossa Cara, eu tô vendo isso aqui ó, opa, opa, minha nossa, cara, só sobrou aquela, não apaga, 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 não apaga Tá, 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 tá Ai, Deus! Cara, cê é louco Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal Cara, olha isso, cara Na luz do isqueiro, cara Cê é louco Pra mim deu, cara Cê é louco É isso Cê é louco É isso É isso Até a próxima Mais uma hora Sobrado, não É isso Tente olhar E a pura intuição Neste lugar Frio e sombrio Aos primeiros passos Ao sentirem calar Não vou desistir Sei que estão aqui No silêncio obscuro Coisas mudam de lugar No escoar dos dedos Pela parede antiga Ao fechar de algo Eles tentam te pegar No silêncio desta noite Obscura e sombrio Com as vozes Soltando ouvidos Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Yeah Tente olhar Tente olhar E a pura intuição Neste lugar Frio e sombrio Frio e sombrio Frio e sombrio Nos primeiros passos Ao sentirem calar Memória sobrenatural Não vou desistir Sei que estão aqui Sei que estão aqui No silêncio obscuro Coisas mudam de lugar Ao escoar os dedos Pela parede antiga Ao fechar de algo Eles tentam te pegar No silêncio desta noite Obscura e sombrio Com as vozes Soltando ouvidos Memória sobrenatural 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL